Música Segunda-feira o programa Olhares no Ares, final de semana foi muito bom, final de semana de sol em quase todo o estado E a semana vai continuar assim graças a Deus Vai, a semana vai ser melhor ainda, a gente tá aqui pra passar energias bem bacanas pra você, muita informação, bastante diversão também né Maria Paula, hoje a gente vai falar sobre os cuidados para proteger os cabelos e a pele do cloro da piscina É, do sal, do mar, gente, praia, é complicado hein A pele foi uma surpresa, eu achei que só fazia mal pro cabelo E a pele resseca muito né Maria Paula É, também pode saber mais sobre isso Tem também um projeto cultural Não Tropece na Língua, que dá dicas de língua portuguesa, super legal pra você aprender aí no seu dia a dia, bem legal A gente vai também conhecer os vencedores do primeiro campeonato de cálculo realizado esse mês aqui em Florianópolis Os vencedores, eles fizeram com, eles tiveram 5 minutos pra resolver 70 contas de matemática Meu amor, eu não consigo nem 8 vezes 7, gente, quanto que é? Meu Deus do céu, quanto? 56 Ó a pessoa, já tomou o vencedor aqui ó Só fera hoje aqui Tem também o LG trazendo informações pra você bacana Tem nossos presentes de árvore de Natal e eu preciso mandar um beijo pros telespectadores mirins hoje Sim, pode mandar Porque a criançada tá de férias e fica vendo eu e você Beijo pra todos, ai adoro criança gente Ó, vai primeiro pro Gustavo Roxo, que tá de aniversário hoje Beijo Gustavo Beijo, parabéns, muitas felicidades Pra Laura, pra Mariana e pra Jéssica Mariana e a Jéssica Godoy, que são de Itajaí, estão em Florianópolis assistindo a gente Beijo pra vocês duas E pra Sara e pra Marra também, que estão assistindo a gente Que bom, um monte de criançada, criançada toda assistindo olhares Então gente, ó, vamos começar o programa Vamos lá Vamos começar com o quadro Boas Novas e saber o que fazer com os cabelos e as peles As peles, recadas Ai, 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 como foi? Ei, tô botando aqui a banqueta assim, eu não consigo sentar aqui O meu avô vivo é assim mesmo Achei que a banqueta já ia estar aqui, cadê a banqueta? Cadê a banqueta? Cadê a banqueta? Exatamente, é, como vocês estavam falando ali, tanto o cabelo como a pele também são danificados pelo cloro, né? Ah, os nossos estão lindos, né Maria? Ah, mas os nossos estão tratados pelo nosso Bem protegidos, né? Principalmente essa questão do cloro, né? Que aquela história assim, quem é loira, eu lembro assim, quando eu era mais nova Tinha aquela história que ia muito pra piscina, o cabelo inevitavelmente ficava com aquela coloração esverdeada É, na verdade pode acontecer até com pessoas de pele, de cabelo moreno também, né? Ah, é? Porque ocorre a concentração do cloro Se o cloro estiver muito concentrado, também pode ocorrer Eu acho que é mais comum, exatamente, o cabelo louro, né? De que forma que isso acontece? Na verdade, uma reação química, né? Que ocorre pelo cloro, né? Junto com a cutícula do cabelo que é destruída e aí dá essa coloração esverdeada, né? De que forma prevenir isso? Na verdade, o grande caminho, na verdade, é assim, o ideal seria não ter o cloro, né? Então assim, piscinas que são tratadas com ozônio ou radiação ultravioleta Que são coisas mais modernas, que não danificam o cabelo, né? Mas inevitavelmente a gente vai encontrar o cloro na piscina Eu consigo passar algum produto que proteja o meu cabelo desse cloro? Na verdade, alguns cuidados podem minimizar um pouco isso Então você, entrando no chuveiro um pouco antes, mesmo tendo cloro no chuveiro, né? A gente sabe que também tem no tratamento, diminui esse dano Porque você já penetra na cutícula do cabelo, diminuindo o efeito do cloro Tomar aquela ducha antes de entrar na piscina faz efeito? Vai fazer um efeito, né? Melhorando um pouco esse efeito do cloro, né? E esses produtos chamados Livin, né? Que são sem enxado E tem muitas piscinas de clubes, por exemplo, que não permite esse tipo Porque acaba sujando, deixa resíduo na água da piscina É, eles protegem, na verdade, né? O problema exatamente são esses efeitos que ocorrem no mecanismo de limpeza dos clubes Das piscinas de condomínio que acabam sendo proibitivos, né? Mas eu posso usar esses produtos que são próprios pra mar, pra piscina Que tá ali escrito no rótulo, que protege Exatamente, na verdade ele vai proteger, então assim, desde filtros solares também Que tem pro cabelo também, que é diferente do da pele também, né? Porque ele é próprio pro cabelo, pra proteger esse fio, né? Dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta Que vai deixar ressecado, vai deixar sem brilho Pontas duplas também, né? Ai, nem fala, gente Nem existe isso no meu cabelo Pontas duplas é o que há de horrível num cabelo, né? A mulherada luta contra isso Mas tô lá também, um banho de mar Saí do mar, eu consigo passar um creme sem enxágue Um spray de alguma coisa? O pós, né? É, o pós, na verdade, assim O ideal seria exatamente tomar essa ducha Pra poder realmente retirar o máximo desse produto do cloro Mas não conseguindo isso? Não conseguindo hidratar é fundamental depois, né? Então, realmente, dá substâncias que hidratam tanto a pele como o cabelo Então, lembrar que também a pele também tem efeito, né? Também nocivo Principalmente pessoas que têm a pele sensível Que a gente chama de dermatite atópica Então, as crianças que têm dermatite atópica Tem já um manto lipídico que não protege tanto quanto a pessoa da pele normal Então, hidratar é fundamental, né? Acho que a hidratação é o grande segredo Um creminho hidratante depois que eu saio do mar Com o sal no cabelo, assim Eu posso passar? Não, na verdade, o ideal é lavar, entendeu? Exatamente, porque esses cristais também podem danificar essa cutícula do cabelo, né? Destruindo É pior ainda, então, passar o creminho depois? Porque a mulherada vive passando um creminho depois que sai do mar, né? Eu acho que exatamente E fica aquela mistura com o sal, né? Exatamente, e acaba destruindo, porque são cristais, né? Então, esse sal acaba exatamente destruindo o cabelo Ah, meu Deus, sempre fazia isso, Leonardo Acaba destruindo com o tempo, né? Eu acho que até ficou muito aí mostrando várias coisas com o cabelo Então, acho que tem que ter um cuidado, né? E que, o que é prejudicial o cloro da piscina, voltando pra piscina, na pele? O que que traz de ruim? Na verdade, ele pode dar desde irritações, né? Então, dependendo da concentração, irritação, goceira, vermelhidão, né? O próprio ar que respira com o cloro também pode danificar também Pessoas que têm asma, sinusite, inite Isso acaba sendo também danificado pela concentração do cloro Um creme hidratante pós-piscina é bacana também, né? Sem dúvida Eu acho que, sim, cremes que têm hidratante Tem que passar Tipo, manteiga de karité, ureia, lactato de amônia, óleo de amêndoa doce Sem dúvida é fundamental pra manter a qualidade da pele e do cabelo também E, Leonardo, você recomenda fazer em farmácias de manipulação? Ou existem bons cremes no mercado? Muita gente tem dúvida, né? Na hora de qual creme usar Eu acho que isso aí é exatamente conversar com o seu médico Pra saber o que vai poder usar Tem pessoas que preferem coisas manipuladas Tem pessoas que preferem coisas que já tenham pronto Então, na verdade, no mercado tem tanto manipulado como pronto Bons produtos pra poder proteger a pele e o cabelo também O negócio é usar Tem muito sol, tá? Minha pele ficou bem ressecada Esses cremes com camomila, esses cremes que acalmam a pele assim Exatamente, é Normalmente o que se usa é camomila, né? Aloe vera, né? Que é o extrato da babosa também Tem efeito calmante Então vai acalmar porque ele tem efeito anti-coceira Anti-vermelhidão E é interessante, sim Aqueles sprays Eu comprei um spray de xeringa água termal Eu posso levar pra praia esse spray de água termal Pra dar uma acalmada na minha pele? Exatamente Já tá, assim, estudos mostram exatamente Que a água termal é fantástico pra acalmar Tanto pra pele, entendeu? Como também que eu efeito proteção E depois também pra diminuir o efeito irritativo, né? Da vermelhidão, todo esse efeito Ai, vou começar a levar pra praia então Porque eu peguei muito sol Aquele primeiro sol de verão, né? Que a pessoa já acha que vai se bronzear no primeiro sol, entendeu? Fiquei toda vermelha Daí a minha amiga me indicou esse spray de água termal E nossa, e acalma a pele Traz um alívio Pra quem tá bem queimado, traz um alívio Eu acho que pra evitar essa exposição ao sol prejudicial Vamos relembrar os horários mais benéficos E o protetor solar, né? Sem dúvida Sim, mas tem os horários mais benéficos também É, acho que vale lembrar exatamente Que assim, o período mais crítico é entre 10 e 4 horas da tarde Que é normalmente onde as pessoas vão Mas infelizmente é onde tem mais radiação UVA que envelhece Então as pessoas tem que ter a ideia que Tomando sol agora, depois de 10, 15 anos Vai ter efeito na pele, né? Então não adianta ficar linda Toda bronzeada e depois ficar igual um maracujá de gaveta, né? Porque o efeito aparece a longo prazo Cheio de manchas Cheio de manchas, rugas, né? Então acho que esse efeito cumulativo é importante E o UVB que é o câncer de pele Então exatamente tentar ir mais cedo E final da tarde usando filtro solar, né? Chapéu e óculos são bem-vindos também São bem-vindos e hoje tem linhas que já tem Proteção UV nele também, né? Então chapéu, óculos Acho que tudo é importante pra proteção Leonardo, obrigada pelas dicas Eu que agradeço Muito creme então na bolsa da mulherada, né? Com certeza, mulherada e homens também E os homens também, né? A pessoa esquece dos homens, né? Obrigada, tá? Obrigada, mais uma vez Até a próxima Até a próxima Muito sol pra nós todos, né? Isso, verão Abril até o horário de verão Verão com saúde Maria Paula, agora vamos para a nossa árvore de Natal Chegou o momento mais esperado Houve problema, mulheres Chegou a hora que a gente adora A hora de dar presente pra você Que nos prestigia com a sua audiência Sua audiência é o presente pra gente E a gente vai retribuir com os presentes aqui da nossa árvore de Natal Não esquecendo que a nossa árvore de Natal é da loja Pequenos Detalhes Ela está aqui maravilhosa A árvore vai continuar até o dia 23 de dezembro aqui no programa Faz o seguinte Liga agora para 32391006 Que a gente vai te dar um presentão Tem alguém na linha já, Wellington? 32391006 O telefone tá na tela A gente vai te dar um presente Como é que funciona, Maria? Explica pro pessoal Ainda tem bastante sacola Uma das sacolas é vazia É a pegadinha Eu já sei qual é A gente torce pra que não saia Mas uma hora ou outra vai acontecer Eu já dei dica aqui, hein? Fica entre os 20 e alguma coisa Você vai escolher um programa da Band Um programa que você gosta Um programa que você acompanha Atrás da bola correspondente tem uma pergunta Basta responder E se acertar Vai escolher aqui um presente de olhares pra você Alô? Quem é? Quem é que ele tá falando? É o Carlos? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo O primeiro homem a falar com a gente, Maria Paula Carlos, seja muito bem-vindo É o primeiro homem que participa É um prazer Tô tentando já, mas gente já É um prazer pra conseguir hoje Ah, meu Deus, coisa boa Pessoal tenta, né? Fica todo mundo tentando Tem que tentar É isso aí, Carlos Consegui isso Carlos já sabe como é que funciona? Já, eu tô fazendo aquela experiência É, coisa boa Então, Carlos, vamos lá Barreiros e São José Barreiros Barreiros e São José Um beijo Beleza, então Obrigada pela audiência Por estar com a gente, tá? Ô, Carlos, escolhe um programa, então Ó, eu vou dizer pra ti, tá? Sustentar Canal Livre Jornal da Band Jogo Aberto SC Jornal da Noite Band Rural O Mundo Segundo dos Brasileiros Votei em você Já tem algum em mente aí? Jogo Aberto Jogo Aberto Jogo Aberto SC Ah, claro Futebol, né, Maria Paula? Figueirense ou Havaí? É, Figueirense ou Havaí? É Figueirense ou Havaí? Havaí Ai, Maria Fala com ele, então Desculpa aí Tô brincando Carlos, vamos lá Presta atenção, então Na pergunta Qual o nome da repórter mulher Do programa Jogo Aberto Santa Catarina Linda, né? Ela é maravilhosa Nossa parceira Até semana passada ela teve no programa Ela é aqui no programa Ela falou sobre o aplicativo Lulu Não sei se você viu Eu sei, ela é alguma coisa com... Começa com K Ah, eu sei K Tchananã Ela é super bonita, super competente Morena, olho verde, eu acho, da K Competente Quase disse o nome dela, gente Hã? Ela sempre disse ela com o jogo Aberto Agora é Camila Kalim Sua? Kalim Vai, Carlos Como é, tá, Carlos? O nome é diferente Não é Camila É Kalim Kalim Calim Eu vou ter que dizer, Carlos Pra ti, gente Pra te dar esse presente É isso Eu vou dizer, Maria A última sílaba que termina É a primeira que começa o dele A iódica Kalim Ó, a primeira sílaba é igual a última Kalim A segunda sílaba que tem a ser A primeira sílaba que tem a ser Na verdade é igual a uma